Uma Bolsa que só cresce. Pessoal, se tem uma coisa que não é possível deixar de se falar hoje, é sobre o crescimento do número de investidores da Bolsa brasileira. Nunca se falou tanto em Bolsa de Valores como recentemente, o que era considerado algum tempo atrás como um cassino e sinônimo de alto risco, onde muita gente perdia dinheiro adoidado, hoje parece que esse estigma da Bolsa tem caído por terra. Com a quantidade de novos investidores, muitos deles jovens, querendo investir cada vez mais em produtos sofisticados, como ações, por conta também dos juros mais baixos comparados com a década passada. A Bolsa brasileira tem passado por um processo de reestruturação e remodelação do seu negócio crescendo a cada ano, estimulando os processos tecnológicos para oferecer uma variedade de produtos financeiros realmente rentáveis para o investidor. O que hoje é conhecida como a B3, Bolsa Balcão Brasil. A Bolsa brasileira foi resultado da fusão da BMF Bovespa com a Cetip. Na época, no ano de 2017, o valor de mercado do negócio era na faixa de 40 bilhões de reais. Hoje, esse valor chega a marca de 100 bilhões de reais, com mais de 4 milhões de investidores. Além disso, também graças a uma enxurrada de ferramentas disponibilizadas que facilitam o acesso do investidor ao mercado de ações, a Bolsa tem se popularizado no país, mas ainda assim, o nível é muito baixo se comparado com outros países, como por exemplo aqui nos Estados Unidos, onde mais da metade da população já investe em ações. Outro ponto positivo que temos visto recentemente é a expansão do número de empresas abrindo capital. Isso significa não somente mais alternativas de opções de investimento para os participantes do mercado, como também demonstra a caminhada do mercado de capitais brasileiros para se tornar mais maduro. Uma recente pesquisa feita com investidores pelo banco suíço UBS, conclui que 6 em cada 10 investidores pretende aumentar sua exposição em ações e fundos imobiliários diante das pressões inflacionárias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pessoal, a pandemia que infelizmente ainda segue mostrando seus efeitos na sociedade, no mercado financeiro isso já é passado. Diante do crescimento dos resultados das empresas, do número de investidores aumentando cada vez mais e da economia retomando suas atividades. Faça parte desse crescimento você também investindo na Bolsa, escolhendo boas empresas com sólidos fundamentos e que paguem bons dividendos e outros proventos. Para isso, acesse o Guia de Ações da Bolsa de Valores Brasileira para ter em mãos todas as recomendações das melhores empresas e fundos imobiliários para se investir. Acesse em guiadeações.com.br, o link está na descrição aqui abaixo desse vídeo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.